Carro Mendes, agora aqui na Papa João 23, porque eu estou na nova loja da 100% Multimarcas. 100% Multimarcas que mudou de endereço. Permanece na Papa João 23, só que agora um pouquinho mais adiante, mais próxima do Hospital Regional. E preparou para você uma semana rechegada de ofertas incríveis. Você não pode perder a oportunidade. Essa é a hora para você trocar de carro aqui na 100% Multimarcas, a loja do Elton e do Bruno. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na 100% Multimarcas, esta Toyota Hilux é uma SRB. É uma 3.0 2009, está impecável. Ela é completa, mais bancos em couro. De 84.900 por 79.900, eu disse. 79.965, 5 mil reais de desconto. Agora, olha só este EcoSport, é uma Freestyle 1.6 2012, é completa. A ar, direção, vidros e travas elétricas. Também calçada de pneus de 36.900 por 33.900 é 3.000 de desconto. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, manda mensagem agora. Porque neste momento tem a equipe de vendas da 100% Multimarcas esperando o seu contato para fazer um grande negócio para você. Para fechar as ofertas, nós preparamos esta Figa de Estrada Working. Ela é uma completa. 2013 é o ano. De 29.900 por 26.900, eu disse. 26.900 é 3.000 de desconto. Então você quer trocar de carro, esta é a hora. E o local é aqui, na 100% Multimarcas, que está de portas abertas, com as melhores ofertas. Esperando por você!